Alô galera! Oi gente, a gente tá por aqui pra falar de uma novidade muito legal pra vocês. É a loja virtual da dupla Fernando e Sorocaba que estreia dia 15 de junho na internet. É isso aí, lá você pode encontrar camisetas, botas, chapéus, adesivo, tudo com a nossa cara. É isso aí, é a linha Fernando e Sorocaba podendo ser encontrada agora na internet. Em qualquer canto do mundo você pode estar encomendando esses produtos. E a galera tem que conferir mesmo. Acesse www.lojafernandoesorocaba.com.br É isso aí, é. lojafernandoesorocaba.com.br E a estreia dia 15 de junho. Valeu!